Olá meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscreva nesse canal, deixa seu like, faça algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer contribuição para o canal de qualquer quantia para ajudar no canal e também o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos de os vandorquídeas. Falando nisso ainda, temos a rifa ainda disponível da Catleaclande, serão três ganhadores. Me chama no WhatsApp de vendas para eu explicar para você, caso você não tenha visto ainda o vídeo da rifa da Catleaclande, então serão três ganhadores, chama lá que eu explico melhor para vocês, tá bom? Amores, eu vou aproveitar que no último vídeo eu havia falado da minha RLC do... Ai, há uma aqui. Gente, essa planta, essa planta não existe, ela é babado, ela é correria e ela é confusão. Olha que coisa mais linda essa planta, meus amores, e tem mais dois botões para abrir. Eu comprei dois vasos dessa planta, plantei nesse cachepô, exatamente para que se tornasse uma torceira, né? E trazesse essa alegria que tem cores aqui para minha estufa, porque a vantagem de você fazer torceiras, fazer arranjos, é exatamente essa, é você poder apreciar uma floração mais abundante, né? E com o desenvolvimento da planta, devido ao cultivo e ao adubo, tem se tornado cada vez mais presente essas maravilhas aqui na minha estufa. Eu vou pegar meu ringue-neck ali e vou voltar. Espera aí. Meus amores, esse vídeo também é para resgatar dois vídeos antigos meus, que também vão estar aqui no comentário fixado, para que vocês possam acessar e assistir, que é sobre orquídeas de raízes finas. Mas, devido à floração das miltonias, rodriguesias e oncídios, copências e brasilídeos, etc., muita gente tem me procurado e falado, Francisco, eu tenho dificuldade de cultivar essas plantas, né? Miltonias, oncídios, rodriguesias. Amores, orquídeas de raízes finas, especialmente essas que estão, assim, agrupadas nas plantas, miltonias, oncídios, rodriguesias, são plantas que tem mais, temos mais dificuldade de cultivar em vaso de plástico fechado e mais facilidade de cultivar em tocos de madeiras, cachepôs e etc., ou no sistema acoplado. Aqui nós temos essa maravilhosa copência varicosa. Todos os oncídios, né? Agora esse gênero aqui, copência, são chamadas de chuva de ouro. Essa daqui tem esse labelo mais largo e é muito bonita. E o que eu fiz? Eu plantei primeiro as mudas no sanção do campo, certo? E depois acoplei no cachepô com pouco de esfagno para reter umidade, porque essas plantas, elas não gostam de secura, elas gostam de umidade, mas ao mesmo tempo, se elas ficarem muito tempo molhadas, as raízes que são mais finas apodrecem e a planta não se desenvolve. Então, esse sistema acoplado você também pode fazer de outra maneira, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse brasilídeo pretexto, por exemplo, eu plantei aqui esse vaso acoplado, olha só que floração mais linda, muito perfumado, certo? Porque é uma planta que elas são mais exigentes com relação à umidade, no entanto, não podem ficar encharcados. É uma controvérsia total, mas é assim que funciona. Mas, Francisco, está no vaso plástico, mas vocês podem observar que a planta está suspensa, ela está mais longe possível do vaso plástico e ela usa o vaso plástico, a umidade do vaso plástico para se desenvolver, que é a umidade que ela precisa. Se você quiser amarrar a sua rodriguezia num toco de café, o seu oncid, numa placa de madeira, perfeito! Só que aí você tem que molhar com mais frequência, porque a madeira seca muito mais rápido e não dá tempo das raízes sugarem água e nutrientes. Aqui nós temos um exemplo bem cultivado de miltonia, candida com oreliana. No entanto, 50% desse substrato é brita. O vendedor não furou nas laterais, mas você pode cultivar no vaso, caso você queira tentar. Especialmente miltonia são mais resistentes para isso. Você fura bem o vaso e no plantio usa brita para que a água drene muito e as raízes respirem melhor. Logo abaixo, aqui no comentário fixado, junto com a chave Pix e com o WhatsApp de venda, vai ter os dois links. Primeiro, do vídeo de orquídeas de raízes finas, a qual eu faço uma abordagem maior, tá bom? E também sobre as vandaças. Tem um vídeo meu aqui falando sobre vandaça, o que acontece? A maioria das pessoas, quando compram vandas, compram elas num cestinho de plástico e a planta atrofia, desidrata, fica doente, fraca e às vezes até morre. Por quê? Plástico não segura água, o cestinho plástico é vazado. Então, se você não pode molhar de duas a três vezes por dia a sua vanda, o ideal é que você plante ela num sistema onde ela possa ter condições de segurar umidade para ela, igual essa vanda Benzone. Olha só que coisa mais maravilhosa. Ai, muito cheirosa. Olha que vanda, olha como ela está linda nesse cachepô com sistema acoplado, tá? Pode colocar um pedaço de madeira e esfagno. Pode plantar só com substrato, casca de pinos, carbão e brita. Pode ser vazio plástico. Espera aí, gente. Vejam bem como essa vanda Benzone respondeu nesse vaso plástico. Vejam as raízes. Então, quando você planta de uma maneira que retém mais umidade para sua vandácea, ela vai se desenvolver muito bem e vai florescer lindamente. Olha que babado, correria e confusão, essas vandas plantadas com substrato. Quando você vai comprar a vandácea, o que acontece? O vendedor, ele vai falar assim. Ah, é só molhar. Cara, não é só molhar. A planta, ela precisa de adubação, certo? Ah, é só adubar, adubo foliar. Não vinga, não vinga. Mesmo porque na natureza, as vandas, elas estão grudadas numa pedra, num pedaço de madeira, a qual elas retém a água ali, né? Retiro a água pelas raízes e também, da chuva, é claro, né? E também os produtos orgânicos, né? Que geram algum tipo de adubação para as vandáceas. Então, também vai ter um videozinho aqui explicativo sobre as vandáceas para que vocês não percam mais vandas, tá bom? Mostrei tudo e tenho mais coisas para mostrar para vocês. Fiquem aí. Meus amores, vamos voltar nas sessões dos bubonfilos. No último vídeo, vocês viram esse bubonfilo Micolitz. Olha só, gente, que lindo esse arranjo. Alguns mais abrocharam. Vocês já tinham visto, né? O meu bubonfilo Elizabeth Ian. Olha só que coisa mais linda. Um hache floral aberto, botão por abrir, mais hache floral. Agora, no final do verão, né? Nós já estamos entrando no outono. Nós teremos muitas florações relacionadas às plantas asiáticas, especialmente até ceologenes daqui para frente vão começar a florescer. Gente, para nesse bubonfilo Simulare. Olha essa floração. Inclusive, esse bubonfilo e outras torceiras minhas estão lá na orquilógia disponíveis à venda. Olha só que coisa mais linda. Muitas flores abrindo, muitos botões por abrir. Que vegetal mais maravilhoso. E ainda está fazendo calor. A estação está mudando, né, gente? E eu imaginando que a temperatura ia cair um pouquinho. Só que não. Ainda está quente. Vou mostrar para vocês, para finalizar aqui, que eu quero mostrar para vocês também uma catelegotata que acabou de desabrochar. Uma cocleantes amazônica. Gente, eu estou fazendo tantos híbridos com essas plantas. Com galeótia, com promênia, zigopétalo e coelestênia. Olha só que coisa mais linda essa planta. Plantas que precisam de mais umidade. Estávamos falando, né, sobre orquídeas de raízes finas. Cada orquídea tem uma característica que você tem que tentar copiar para que ela se desenvolva bem, como vocês têm visto aqui. Deixa o like. Amores, vocês lembram das cateleias bicolor que eu tinha mostrado para vocês? Eu havia mostrado essa cateleia bicolor. Olha só. Que flor fantástica. Mas desabrochou uma aqui, uma ainda mais babadeira. Nossa, tadinha, gente. Olha isso, gente. Olha essa flor. Que coisa mais linda. E agora tem mais botões ainda por abrir. Olha essa. Quando abrir, que babado que vai ser. Fantástico, né? Vou até deixar aqui. E também mostra para vocês um cruzamento de cateleia labiata. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o nome. Acabou de desabrochar. Está acabando de desabrochar aqui. Ah, eu esqueci o nome, gente. Dessa labiata. Olha só que cor mais linda. Essa é a cateleia labiata. Agora eu vou mostrar as gotatas. De perto para vocês, essa é a cateleia bicolor fantástica. Olha que coisa mais linda. Que coloração fabulosa. Olha só que coisa mais linda. Gente, olha essa cateleia gotata creme. Que coisa mais fantástica. Olha só que coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda. E aí Olha só que coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda. Olha só que coisa ela está escaliśmy que... Olha só que coisa mais linda.